A imagem é impressionante e mostra o momento exato que o ônibus atinge em cheio um motociclista. O acidente aconteceu há pouco mais de duas semanas. Marcos pilotava a motocicleta e apesar do impacto, teve só uma fratura no pé. A minha recuperação, cara, para falar a verdade de ser, está sendo difícil, porque eu sou um cara muito ativo e eu tenho que estar deitado direto, com essa dor no pescoço, com essa dor no pescoço, com essa dor na cara. Marcos trabalha em Goiânia e mora em Senador Canedo. O acidente aconteceu quando ele já estava quase chegando em casa. Quando eu joguei o farol alto, que eu disse que eu avistei o ônibus, a minha reação foi tirar o máximo, foi o que eu fiz, tirei o máximo, mas assim não teve como, ele me pegou quase em cheio. O acidente aconteceu no cruzamento das ruas IP27, que é essa daqui, com a IP34. E tudo foi registrado pelas câmeras de segurança deste mercado, que fica bem aqui na esquina. Agora repare só, o que sobrou da sinalização horizontal aqui, há cerca de quatro anos atrás, pintaram uma faixa, escrita PARI, já que a preferencial é de quem desce aqui pela IP27. IP27. Justamente esse era o trajeto que o Marcos fazia no dia do acidente. O ônibus veio nesse sentido, quando atingiu o motociclista em cheio. E por aqui não tem nenhuma placa, nenhum tipo de sinalização para o motorista. Este comerciante conta que já presenciou muita imprudência por aqui. Deveria pelo menos parar e observar que é um cruzamento, tanto em ambas as partes. Só que não tem isso aqui, sempre passam direto. E é sempre de jeito, todo dia. Até acontecer coisa pior, né, porque já aconteceu o acidente aqui de machucar pessoas. Agora, quando morrer alguém, talvez o prefeito, alguém toma alguma precaução e faz sinalização. Por conta da fratura, Marcos passou por cirurgia e vai ficar 120 dias sem poder trabalhar. A esposa dele pediu demissão do emprego, para cuidar do marido. O prejuízo, por enquanto, está sendo meu, né, porque até então a empresa não está arcando com nada, nem com medicamento, nem com as despesas da moto, nem nada. Aí eu estou aqui. E...